Eu fazendo 50 mil visitas mensais, eu tenho em torno de 12 mil dólares. Por que que eu não faço o Google Adsense? Por que que eu não tenho sites de Google Adsense? Por que que eu quase não falo sobre Google Adsense? E por que que eu recomendo também que você não faça Google Adsense? No vídeo de hoje eu vou te revelar em detalhes todos os pontos que eu acredito serem impactantes para você decidir se faz ou não Google Adsense. Se utiliza Google Adsense como modelo de monetização do seu site. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único de te fazer chegar na primeira página do Google. Muita gente me pergunta, Bruno, por que que você não gosta do Google Adsense? Ou você tem sites de Google Adsense? Eu já mostrei diversas vezes vários sites que eu já tive de Google Adsense. Em 2018, eu apliquei muito essa estratégia, criei vários projetos, investi uma grana, criando sites para poder monetizar com o Google Adsense. Até hoje eu até tenho alguns que até rendem alguns trocados, mas o meu foco definitivamente não é Google Adsense. E a maior parte dos meus clientes, que foram mais de 300 no ano passado, também não utilizam Google Adsense como uma estratégia eficiente de monetização. Eles utilizam outros modelos para poder monetizar os seus sites. E o motivo eu vou explicar nesse vídeo. Primeira coisa, vamos aqui na tela do computador, que aqui a gente está dentro do site do Google, que é a calculadora do Google Adsense. Aqui a gente consegue ter uma estimativa de quanto que um site fatura. Então, eu vou colocar aqui na América do Sul, que é onde que eu estou, né? E vou colocar aqui também o nicho de finanças, que eu sei que é um nicho que ele paga bem, é um nicho que ele é bem... que ele paga bem esse nicho, né? Então, vamos clicar aqui em calcular, e aqui ele me dá que eu tenho... Eu fazendo 50 mil visitas mensais, eu tenho em torno de 12 mil dólares por ano, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, dólar hoje. O dólar hoje, ele está 5,15. Então, 12 mil e 96. Vamos ver quanto que dá 12 e 96. Dá 62 mil reais por ano, né? Que se pegarmos esses 62 mil reais por ano, dividir por 12, dá cerca de 5 mil reais por mês, né? Caraca, é bastante grana, né? 5 mil reais por mês. Mas eu preciso de 50 mil visualizações mensais. E quando a gente fala de quantidade de visualizações mensais, que é o que mais me perguntam... Pelo amor de Deus, muita gente chega... Bruno, quanto tempo que eu levo pra fazer, sei lá, 1 milhão de visitas mensais, 500 mil visitas mensais, aplicando técnicas de SEO? Cara, a quantidade de tráfego que tu vai gerar não importa. Simplesmente, não importa a quantidade de tráfego. O que manda, o que vai definir o quanto que você vai faturar, o quanto que esse projeto vai render, é a estratégia que tem por trás de todo o projeto. O modelo de monetização. Existem sites que podem faturar muito, com muito poucos acessos. E podem ter sites que podem ter muitos acessos e pouco faturamento. Essa regra se aplica pra qualquer modelo de monetização. Inclusive, o AdSense. Existem nichos onde você precisa de 1 milhão de tráfego. Existem nichos que você precisa de 50 mil. Existem nichos que você precisa de 10 mil. Então, isso é o que menos importa. Então, os 50 mil de tráfego, vamos ver qual é o trabalho que a gente precisa executar pra gente conseguir esses 50 mil de tráfego. Baseando-se nesses dois itens que são muito importantes. Que é a concorrência e a escalabilidade. Porque não adianta nada eu ter um negócio onde a minha concorrência seja muito grande, eu tenho que estar sempre investindo muito pra conseguir bater meus concorrentes. E também, um negócio onde eu não tenha escalabilidade. O que é escalabilidade? Eu faço um e depois eu não consigo fazer outro. Porque é um nicho único, é um segmento muito específico. Sei lá, Detran. Fui lá e peguei INSS. Criei um site, beleza. E aí? Quero criar outro. Vou criar sobre o quê? Não tem mais nicho pra poder fazer. Porque INSS eu já fiz, tá? Então, esses dois itens aqui, eles andam muito lado a lado, né? E são os fatores que eu mais avalio quando eu vou determinar se entro ou não em um projeto. Concorrência e escalabilidade. E quando a gente começa a analisar a concorrência para os segmentos de Google AdSense, por exemplo, coloquei aqui cartão de crédito. Cartão de crédito tem 334 mil buscas. E tem um potencial de tráfego de 174, que é bastante coisa. Se a gente posicionasse pra cartão de crédito, certamente a gente conseguiria bater nessa média de 50 mil acessos mensais e conseguiria faturar aquela grana. O problema é quando a gente faz isso daqui, ó. Quando a gente começa a pesquisar pra saber quais são os tipos de concorrentes que eu vou enfrentar pra esse termo, cartão de crédito. E aqui eu vou encontrar Serasa, Visa, Foregon, vou encontrar o Santander, Caixa, Porto Seguro, Mobius, Nubank. Todos eles são sites que são extremamente grandes, de extrema autoridade em seus segmentos. E desde 2019, o Google tem um fator de posicionamento que se chama Topical Authority, autoridade do tópico. Quanto mais uma pessoa, um site, tem relevância dentro de determinado tópico, mais difícil fica de conseguir ultrapassar. Além do mais, pra cartão de crédito, a gente tem 48 milhões de resultados, o que faz o nosso trabalho se tornar muito difícil. Ou seja, existem muitas pessoas que estão atentas pra isso. Até porque o Google Adsense, ele é muito popularizado há muitos anos aqui no Brasil. Não só no Brasil, como fora também. Muita gente utiliza o Google Adsense como fonte de renda. E isso faz com que aumente a competitividade e se torne cada vez mais difícil pra quem tá entrando. É uma coisa óbvia, é uma questão de lógica. Ah Bruno, beleza, então o Google Adsense não serve. Não é que não sirva. Eu conheço muitas pessoas que ganham muita grana com o Google Adsense. Simplesmente, um modelo de negócio onde eu preciso de gerar um tráfego em massa pra poder alimentar um site e receber pela quantidade de visualizações que eu tenho dentro desse site não me agrada porque eu tenho outros caminhos que são mais fáceis pra conseguir fazer isso. Por exemplo, nós vimos ali um faturamento de 5 mil reais. Eu consigo fazer um faturamento de 5 mil reais utilizando uma estratégia na qual é muito mais fácil de ser aplicada. Vou mostrar pra você aqui um exemplo. Um exemplo. Em março desse ano agora, de 2022, três meses atrás, nós conseguimos um cliente. Esse cliente, ele se inscreveu pra ser membro da minha comunidade de SEO. Lá dentro da minha comunidade de SEO, eu ensino várias técnicas e estratégias de posicionamento. Uma delas é criar renda através de site de review. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, como você pode ver, aqui tem desde que o site foi criado. O site foi criado no dia 12 de março de 2022. Foi quando começaram a aparecer os primeiros registros desse site. Final de fevereiro e início de março. Os primeiros registros. Três meses. Vou botar aqui, data de hoje. Pra gente poder ver que dia é hoje, né? Pra você não achar que tem alguma forma de manipulação. Mas hoje é sábado, dia 18 de junho. Então, a gente tem aqui, em março pra junho são três meses. Nesses três meses, esse site chegou muito próximo da marca dos mil acessos orgânicos. E aqui dentro, dos mil acessos orgânicos, vamos ver quais são as palavras que estão trazendo esse tráfego. E a gente consegue ver aqui, ó. Que todas as palavras que estão trazendo o tráfego são palavras de compra. Melhor raquete de beattennis. Raquete camioninha boa. Melhor raquete de beattennis. E esse daqui é o site. É um site que faz review de raquetes de beattennis. Somente raquetes de beattennis. Então, é um site que tem três meses. Esse site tem um faturamento mensal que gira em torno de 800 a 1.200 reais. Por conta das vendas de afiliação que vem destes artigos. Então, quando o usuário pesquisa aqui, por exemplo, melhores raquete de beattennis. Encontra esse site aqui no topo das pesquisas, né? Ele encontra no topo das pesquisas. Melhores raquete de beattennis. Eu tenho aqui, ó. Raquete.net, que está em segundo colocado. Então, o usuário, ele entra aqui. Ele lê o review dele. E ele tem a opção de comprar essa raquete. Diretamente da Amazon. Do seu link de afiliado. Então, aqui você recebe de 8% a 15% do valor da venda. Porque você é um associado e está mandando essa pessoa lá para dentro da plataforma. Então, uma venda aqui com 10% de comissão gera 280 reais de comissão. Então, não é difícil fazer muitas vendas nesse formato. Então, é por isso que eu não curto o Google Adsense. Porque com muito menos concorrência. Com muito menos recursos em backlinks, artigos, estrutura. Eu consigo ter um projeto que me rende tão bem quanto os sites de Adsense. Então, é por isso que eu não faço. Praticamente todos os nichos que são bons para Adsense são completamente enxurrados de concorrentes. Completamente lotados. Por exemplo, se você quiser fazer um site de receita, você tem grandes competidores. Se você quiser fazer um site de decoração, você tem grandes competidores. Se quiser fazer um site de finanças, tem grandes competidores. O que dificulta muito o trabalho. Principalmente de quem está começando. Ainda mais depois das últimas atualizações do Google. Agora, se você se empenhar em usar toda essa energia para criar sites de review, por exemplo. Você consegue encontrar muitas oportunidades. Porque ninguém sabe fazer. Como por exemplo, teve o Hacket.net. Um segmento específico que estava parado. Não tem concorrentes para esse termo ainda. Da forma que existe esse site da Hacket, existem vários outros segmentos que também não tem concorrência. Quando eu falo que não tem concorrência, é que não tem absolutamente ninguém fazendo exatamente isso. Não existe um site de Hacket. Não existe um site de Hacket de Beach Tennis. Que faça review de Beach Tennis. Logo, quando você é o primeiro, não tem como você não ter resultado. Porque você é o primeiro. Da forma que existe Beach Tennis, existem vários outros segmentos. A Amazon tem mais de 16 milhões de produtos e você pode fazer isso com qualquer um deles. Ou seja, você tem uma margem muito grande para poder trabalhar. No qual você consegue enfrentar uma baixa competitividade com uma grande escalabilidade. Que você pode criar vários projetos. Inclusive, o dono desse site que eu acabei de te mostrar já criou outros projetos que também já venderam. Um projeto de livro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Todo dia eu coloco um vídeo novo. E deixa também aqui nos comentários o que você acha disso. Se você já conhecia um modelo de review. Se você prefere access. Deixa aí, vamos debater sobre esse tópico que é muito interessante. Quero deixar claro que... Cara, eu conheço pessoas que trabalham com access. Simplesmente, o modelo não me agrada por conta desses pontos que eu levantei aqui no vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!